Gravando Vamos lá Ficar o cabelo É cheio de peonho Mais um corte Sensacional do Marcos Pauliano Colocando o cabelo Para a máquina profissional R$50 R$106 Profissional Esse vídeo tem que ter bastante like hein galera Vocês nunca viram cortar o cabelo Tão duro assim Só faz Muito like Muito like Fala um pouco aí do seu novo projeto Projeto cortando o cabelo Projeto cortando o cabelo Projeto cortando o cabelo Projeto você vai social mesmo Fala aí Aê Isso é pra Proximo vídeo Proximo vídeo Proximo vídeo Para o cabelo Projeto Projeto Vai O cabelo Minha Lá Pra Lá Projeto Ai, vai ficar lindo assim, gente do céu. Vem, Mariana, contar com a dela. Não! Traz lá o puxo. Vai tirar a dada também, né? Tu feia assim? Tu não tá feia assim? Tá feio ou tá bonita? Tá. Feio. Tô bonita. Mãe, pega meu álbum ali, ó. Não vai esquecer. Mãe, pega meu álbum ali, ó. Tchau, tchau. 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 Vem, Mariano, vem, Mariano Vem, Mariano Vem, Mariano Não Não Por que não? Porque eu não quero cortar o cabelo Fica bonito a careca Cresce outro novo Vai crescer um liso Aí vai crescer o cabelo liso Aí esse cara vai querer, olha como tiver que cortar Aí vai, olha como vai ficar bonito Olha nem cheguei Ha! Cara de banana